Se você ama essa cultura te fazem produtização Barulhos é o caldeirão Se você ama essa cultura te fazem produtização Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Há cinco anos atrás, sei lá, acho que eu só queria contar folhinha Eu queria só contar todos os acertos Eu não queria contar todas as folhinhas Ou todas as falhas que tem em cada batalha Ou todas as falhas que eu tenho como ser humano Mas foda-se, se isso daqui é o meu sonho que eu proponho Com certeza, não tô errando Talvez o meu erro seja um acerto Talvez o meu acerto seja um erro diferente Depende do ponto de vista, mas essa que é a minha conquista Por isso que eu faço aqui diferente Quando o beat vai entrando E vem calmo E é total satisfação a todos vocês que estão aqui Imagem de olho fechada é outra parada É sentimentalmente que eu vou fazer no free Comecei falando de cinco anos atrás Então eu tenho que terminar Falando dessa é uma mesma parada Que eu vim aqui só pra proporcionar Folhinha não é só minha Eu só queria fazer outro bagulho e conquista mais espaço Já que a folhinha é quem faz parte do movimento Acho que ia ter corta em cinquenta pedaços Corta em cinquenta pedaços Por isso agora eu não vou me redimir Eles queriam subir pra rir Nunca fui bom em matemática Mas aprendi a dividir Com os meus parceiros que tão lá aqui Sempre comigo Da luz eu vejo um peixe E quando eu venho com a GR Sou sempre bem recebido Gratidão, toda a plateia Gratidão, brenos e peixe É um bagulho que é muito louco Às vezes eu faço muito e acho muito pouco Outras vezes eu faço pouco e acho isso muito Às vezes minha mente tá até um curto circuito Estilo super choque Então pega a tampa do bueiro Que eu te mostro como chegar em outro patamar E ensino pra todos esses boycooks Quem diz perenício não é quem do que lamar Então sai da minha frente que eu cansei de derramar O sangue que nunca deu nada em volta É diferente por isso mesmo eu comecei sempre a rimar E o motivo disso era a revolta Eu queria me expressar depois do meu corpo falecer E minha mente desaparecer Aí depois disso eu vi que vários menores inspiravam em mim E eu achei outro motivo pra eu crescer Por isso mesmo que eu tô nessa É intuitivo Por isso que agora é sem lero lero Parece que eu tenho a bússola do Jack Sparrow Que é a ponta para aquilo que eu mais quero E o que eu mais quero são batalhas de freestyle Sabe? Se você mira, me erre Se pá é seguindo essa mesma bússola Que eu saí lá de Ribeirão Preto E vim parar em GR Sabe como essa porra funciona? Impulsiona? Soluciona? Satisfação? Por isso mesmo que batalha é batalha Inimigo não é oponente Parabéns, velhos irmãos Vamos de gol Vamos de gol